O meu desafio é nadar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não olha pra trás, esperar a paz que me traz É incêndio no seu olhar Traz nas asas de um novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu sendo um menino Aprende O nome da música é João de Barra Música linda demais Oh meu Deus, me tra de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine, vou andar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pra encantar seu coração apaixonado O meu desafio era andar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não olha pra trás, esperar a paz que me traz A ausência no seu olhar Vem pra mim, Alxandu Flambo no sol vivo Traz nas asas de um novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu sendo um menino Aprende Aprende Pra falar de manhã que é tal os corações Apaixonado Oh meu Deus, me tra de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine, me coloco a guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pra encantar seu coração apaixonado Onde do sol vivo Pra falar de amor Onde do sol vivo 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 E aí